A história da Fundação Energia e Saneamento começa há 22 anos, em 1998. Na época, as empresas do setor elétrico brasileiro estavam sendo privatizadas e o governo estadual paulista optou por criar um órgão para preservar a memória e o patrimônio da energia no Estado. Nascia a Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo. Em 2004, a Fundação incorpora a temática do saneamento à sua missão. Assim, surgiu o nome Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, ou simplesmente Fundação Energia e Saneamento. Organização Sem Fins Lucrativos, a Fundação atua desenvolvendo projetos culturais e educativos que contribuem para a democratização do acesso ao patrimônio cultural, visando o fortalecimento da cidadania e o uso responsável dos recursos naturais. A Fundação Energia e Saneamento oferece à comunidade museus que abordam questões do passado, presente e futuro da energia no Brasil e no mundo, de maneira didática e divertida. Entendam a rede as unidades de Itu, São Paulo e Salesópolis. O acervo da Fundação é composto por mais de 1.600 metros lineares de documentos técnicos e gerenciais, 260 mil documentos fotográficos, 3.500 objetos museológicos, além de documentos cartográficos, audiovisuais e sonoros, reunidos desde meados do século XIX. Com os 50 mil títulos, a Biblioteca da Fundação é a maior do Brasil sobre o tema Energia. A Fundação possui um rico patrimônio arquitetônico e ambiental. São quatro pequenas centrais elétricas, sendo elas as usinas de Salesópolis, Rio Claro, Brotas e Santa Rita do Passa 4, além de dois imóveis urbanos nas cidades de Jundiaí e Itu. A exposição é a principal forma de comunicação nos museus. Nela se dá um encontro entre o homem e o objeto, que tem como cenário o museu. Acaba o profissional do museu proporcionar esse encontro. E para isso, ao criar uma exposição, é preciso levar em consideração o público-alvo, a missão da instituição enquanto difusora cultural e o acervo da instituição. Assim, a exposição terá o êxito almejado. A educação museal compreende um processo de múltiplas dimensões, teórico, prático e de planejamento, em permanente diálogo com os museus e a sociedade. Na mediação, os educadores partem de uma exposição temática do museu e conduzem aos visitantes pelas exposições, provocando reflexões, conversando e levantando questões que promovem a participação de todos. Já as ações educativas são atividades práticas, focadas em alguma temática específica do museu. Elas podem ser combinadas aos roteiros de visita, possibilitando um aproveitamento maior do tempo que cada grupo permanece no museu. Atualmente, o Museu da Energia conta com uma carta diversificada de ações educativas que incluem oficinas, experimentos, jogos e brincadeiras. As ações extra-muros são atividades oferecidas pela equipe educativa do Museu da Energia de Itu, as escolas e a comunidade em geral, mas fora do espaço museal. Consistem em oficinas, brincadeiras, experimentos, contações de histórias, entre outras, realizadas em escolas, parques e demais locais que sejam viabilizados. Um exemplo de ação extra-muros é o intervalo com energia. A mostra apresenta a história de bônus, trens e ônibus elétricos e sua expansão pelo estado de São Paulo. Além de destacar a implantação dos bônus elétricos em Sorocaba, um dos primeiros sistemas do tipo no estado e das ferrovias eletrificadas da Sorocabana, a exposição também apresenta uma cronologia de curiosidades sobre a história dos meios de transporte em Itu. A mostra é composta por textos informativos, imagens, notícias de jornais, poesias e mapas que buscam relembrar a importância que as vicas públicas tiveram para a história dos centros urbanos e para a cidade. A mostra na área externa apresenta o trabalho de prospecção arqueológica realizada nos jardins do museu e que revela o cotidiano dos moradores que habitavam o Sobrado desde meados do século XIX. As prospecções arqueológicas efetuadas em 1999 resultaram na coleta de 3.800 fragmentos que revelam, além do cotidiano dos moradores, revelam a presença de indígenas no local com o achado de frações de peças de tradição guarani com datação estimada do século XVII. Entre os objetos que recontam a história do local destacam-se artefatos cerâmicos, utensílios domésticos e fragmentos de vidros. Esta edificação, uma antiga subestação rebaixadora, foi uma das primeiras de Itu e recebia energia produzida na usina hidrelétrica de Lavras, localizada em Salto. Deste ponto, a energia era distribuída para as principais ruas da cidade. Hoje, esta subestação não funciona mais. Atualmente, as subestações rebaixadoras são construídas em regiões periféricas das cidades. A exposição História, Energia e Cotidiano começa na sala O Sobrado no século XIX, onde convidamos o visitante a viajar no tempo e imaginar os hábitos e cotidianos de uma família que viveu aqui em 1847. Eu sou a dona Inácia, Inácia Joaquina Correia Oaxã, moradora mais antiga deste sombrado. Quando, no século XVIII e meados do século XIX, as cidades eram iluminadas por lampiões ou luminárias, eram os homens vagalumes que percorriam as principais ruas da cidade, acendendo e apagando as luzes. Eles eram também responsáveis por informar se algum poste havia sido derrubado ou se o vidro de algum lampião fora quebrado. Com a ajuda de um comprido bastão de manobra, o acendedor preenchia com azeite os lampiões que estivessem vazios para em seguida acendê-los. Para apagá-los, puxava a torneirinha com o auxílio de um gancho. Muitas vezes o homem vagalume acabava realizando o seu trabalho embaixo de chuva. O que acontecia? A chama do bastão de manobra acabava apagando. E muitas vezes ele tinha que escalar o poste e acender com fósforo. Como viram, era nada disso que vocês pensaram. Ele era um homem comum que exercia essa função de acender e apagar as luzes da cidade. E por isso foi carinhosamente chamado de homem vagalume. Agora eu convido vocês a conhecer um pouquinho da minha casa. Antes era uma casa térrea, que depois foi assobradada. E só foi concluída em 1847, bem a tempo para o meu casamento com o capitão Antônio. Suas paredes foram erguidas em taipa de pilão e pau-a-pique como esta. Olhem só como a minha casa foi construída para aproveitar ao máximo a iluminação natural. Com muitas portas, muitas janelas e todas estas vidraças. E nesta sala eu recebia os meus convidados. A boa iluminação junto às belas pinturas murais de minha sala de visita. O sobrado que abriga o Museu da Energia de Tu teve múltiplas funções de sua história. Foi residência, teve espaços sublocados para estabelecimentos com funções comerciais. E antes de se tornar museu, abrigou as companhias de energia na cidade de Tu. Fazendo uma ponte entre a população e o serviço de distribuição elétrica na cidade. Nesta sala podemos observar objetos ligados à iluminação artificial. Desde candeias, candeeiros, iluminários da querosene, até as lâmpadas. Esses objetos eram todos de minha época. Por exemplo, aqui nós temos um candeeiro, a óleo ou querosene. Aqui nós temos uma candeia, que era usada como óleo de baleia, mamona ou azeite. Um paviozinho vinha aqui, aqui no biquíni. E aqui dentro era colocado todo o óleo. Vem ver, uma luminária mais sofisticada. Era usada para estudar. Uma luminária de mesa a querosene. Nós temos um candeeiro, que as pessoas aproveitavam o material que tinham em suas casas. Por exemplo, um recipiente de vidro. E também aqui eles usavam latas de óleo, latas de atum, para poder compor essa luminária. Nós temos uma coisa muito interessante, que é o farol de bicicleta. Datado de 1890 até 1915. Porque afinal, era o meio de transporte que era mais utilizado. Nós tínhamos uma vela aqui dentro, para iluminar o trajeto das pessoas. Nós temos uma lamparina portuguesa querosene. Percebam os detalhes. Aqui nós temos a pinça. Uma pinça que era para puxar o pavio. O pavio ficava aqui. Aqui no corpinho dela, era colocado o querosene. Para orientar a iluminação, era só puxar aqui. E você direcionava a luz que queria. E para apagar, era só pegar e colocar esse baldinho em cima da chama. Com o desenvolvimento da eletricidade e da indústria, houve o surgimento cada vez maior de novos produtos elétricos voltados para as tarefas domésticas. Junto a isso, consolidou-se a cultura do consumo de massa, que através da veiculação de comerciais e de publicidades, carregados por uma visão machista e patriarcal, colocavam as mulheres como público-alvo dos eletrodomésticos, principalmente os ligados à cozinha e limpeza. A eletricidade também proporcionou mudanças dentro dos lares e no entretenimento da família. No início do século XX, podemos apontar o surgimento do rádio e a sua popularização como um marco para o processo de transformação da vida doméstica, passando posteriormente a dar espaço para as TVs. A vida noturna passa a ser mais intensa, com a popularização dos parques de diversão, restaurantes, teatros e o cinema, todos iluminados eletricamente. A sala A Sociedade Moderna É Elétrica é a síntese da exposição principal. Por meio de maquetes, podemos viajar no tempo e perceber as mudanças que a eletricidade proporcionou, tanto na arquitetura das casas, como dentro das mesmas. Na casa dos anos 1910, ainda construída com taipa de pilão e grandes janelas, observamos instalações elétricas adaptadas à casa e poucos eletrodomésticos. Já as residências modernistas dos anos 1930, já são feitas de tijolos, com janelas menores, mais confortáveis e já preparadas para receber instalação elétrica. Porém, todas essas mudanças, com o crescimento da indústria e o consumo desenfriado, impactaram diretamente a relação do homem com a natureza, criando grande poluição e devastação. Por isso, a importância da sociedade discutir políticas de sustentabilidade para diminuir esses processos. Neste momento, em função da pandemia da Covid-19, o museu está fechado ao público. Mas continuamos com nossas ações educativas nas redes sociais da Rede Museu da Energia. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Obrigada por estar conosco. Gostaríamos de convidá-lo a responder uma pesquisa sobre essa experiência. e também para compartilhar ideias de ações para realizarmos juntos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí